Aqui, já disse aqui por diversas vezes, nesta tribuna, que o programa de aceleração do crescimento, todos nós gostaríamos que ele estivesse em pleno desenvolvimento, em plena execução. Dizia o senador Suplicy, Vossa Excelência, como eu, que participamos da legislatura passada, a época do lançamento pelo presidente Lula do PAC, que foi lançado no governo do presidente Lula, que até chamamos que o PAC era o programa de aceleração da candidata, hoje, presidenta Dilma, também chamamos de programa de antecipação da campanha, PAC, PAC. Que era um programa de... midiático, porque o próprio presidente Lula chamou a então ministra Dilma de mãe do PAC. Ou seja, ele próprio, como presidente da República, deu uma visibilidade midiática ao programa, senador Pedro Taques, que era um programa de obras do seu governo, um programa de obras, como ele dizia, de aceleração do crescimento. Por que que eu venho hoje aqui à tribuna? Eu venho aqui reverberar uma matéria que o jornal O Liberal, do meu Estado, publicou no dia 4 de março passado, 4 de março passado. Porque a mídia que o presidente Lula provocou ao lançar o PAC, como eu disse, a propaganda e os efeitos eleitoreiros, temos que admitir, o PAC, nesse aspecto, deu certo. Ora, nós e todos os brasileiros, não vivemos de propaganda. O país e o desenvolvimento nacional não vivem apenas da magia da comunicação. Não admite que uma mentira ou fantasia, dita mil vezes, se torne verdade. Aprendi, senador Taques, ainda menino, que uma mentira contada um milhão de vezes, aprendi isto, continua sendo mentira. Ela não se torna verdade, mesmo repetidas um milhão de vezes. Infelizmente, não é preciso muita retórica daqui da tribuna para mostrar ao Brasil, através da TV, da rádio e da agência do Senado, que o PAC empacou. Ou melhor, não saiu do papel. Ou seja, não passa ainda, lamentavelmente, queria que isso não fosse verdadeiro, de mera propaganda. O cidadão que nos escuta sabe que, em sua cidade, o PAC não existe, ou não avança em suas obras. Porém, com tanta propaganda do governo federal, pode até acreditar que ali está ocorrendo algum problema, que é pontual. Mas que, no restante do país, o PAC funciona e bem. Com isso, o cidadão é levado a crer que tem que ter paciência e que, em breve, as obras chegarão. Não podemos aceitar isso. A verdade tem que vir à tona. Vou ler, como eu disse no início do pronunciamento, alguns trechos de matéria publicada no dia 4 de março deste mês, pelo Jornal O Liberal. O Jornal, aliás, trouxe a seguinte manchete de primeira página, aspas, PAC não libera verba para metade das obras no Pará, fecho aspas. A matéria no caderno Poder diz o seguinte, aspas, PAC não sai do papel no Pará. A maioria das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, no Pará, vinculadas ao Ministério dos Transportes, não saíram da estaca zero no ano passado, 2011. Levantamento feito por o Liberal, a partir de dados coletados no Sistema de Administração Financeira, Ciaf, do governo federal, mostra que 11 das 20 obras do PAC previstas no Estado, no valor de 61 milhões de reais, não tiveram nenhum centavo empenhado até o dia 31 de dezembro de 2011. Em todo o país foram 191 obras e programas nessa mesma situação, cerca de 2,6 bilhões de reais autorizados, mas o valor empenhado foi igual a zero, fecho aspas. Diz ainda a matéria, aspas, esse é o caso, por exemplo, dos 8,5 milhões de reais constantes do orçamento para a construção das eclusas da hidrelétrica de Itucuruí. Mesmo entregues no fim de 2010 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as eclusas não funcionam na prática. Os recursos, esses 8,5 milhões de reais, são necessários para as obras de derrocamento do Pedral de Lourenço, que permitiriam a navegabilidade no rio Tocantins durante todo o ano. A obra é fundamental para a efetiva infraestrutura do polo industrial de Marabá, que vai propiciar a tão propagada verticalização do potencial mineral do Pará. Apesar da importância, o valor empenhado pelo governo nessa obra foi nulo. Ainda na região, se observa a ação de, aspas, melhoramento no canal de navegação da hidrovia do Tocantins, fecho aspas. A dotação inicial do governo foi de 215,5 milhões de reais. No valor empenhado, que expressa efetivamente o que o Executivo autoriza, o valor caiu para 31 milhões de reais. O ano de 2011 terminou, e o CIAF aponta que o valor pago pelo governo foi igual a zero. A paralisia atinge ainda a construção do terminal de cargas multimodal em Marabá. O valor necessário para a obra calculado pelo próprio governo é de 12,7 milhões de reais. Entretanto, nada foi empenhado para essas obras. A construção do terminal de cargas de Miritituba também teve a mesma avaliação, de 4,2 milhões previsto e nenhum centavo empenhado. Na lista de obras do PAC paradas no Pará, sem nenhum valor empenhado ao longo de todo o ano de 2011, ainda aparecem oito ações, no valor total de 36,4 milhões de reais, para a construção de 11 terminais fluviais no município do Estado, dentre eles os de Santarém, Prainha e de Monte Alegre. Já no, diz ainda a matéria publicada pelo jornal O Liberal, já no rol das ações que tiveram cifras empenhadas, mas mesmo assim fechar o ano com o valor pago igual a zero, aparece a construção de ponte sobre o rio Araguaia na BR-230, que é a Transamazônica, na divisa do Estado com o Tocantins e melhoramentos no canal de navegação hidrovia do rio Tapajós. A dotação inicial da primeira obra foi de 1,1 milhão. Chegaram a ser empenhados 835 mil, mas até o fim do ano nada foi pago. No caso das obras da hidrovia do Tapajós, apesar de constar no CIAF que a quantia paga foi nula, todo o valor da dotação inicial de 2 milhões foi empenhado. Fecho aspas. Essa é a matéria publicada no jornal O Liberal do dia 4 de março, próximo passado, que peço ao presidente, senador Jaime Campos, que faça a publicação na íntegra. Na reportagem, o Ministério afirma que as obras não foram suspensas ou estão paradas. Para o governo federal, isso tem outro nome, estudo. A assessoria do Ministério informa na reportagem que as obras estão reavaliadas ou estão em fase de estudos. A reportagem mostra ainda que os mesmos valores, embora não empenhados, foram colocados novamente no orçamento para 2012. Ou seja, isso no dito popular, senador Jaime Campos, senador Ivo Cassol, O governo está empurrando de barriga, como a gente diz popularmente. Essas obras estão sendo empurradas de barriga. Ou seja, passaram para o orçamento de 2012, senador Pedro Taques. O que peço é que o governo federal não faça nada demais, apenas cumpra com a sua palavra. Que faça menos propaganda e mais obras tão importantes para o nosso Pará e para o nosso país. Ainda esta semana, no dia de ontem, tive informações e, novamente, solicitei ao gabinete da ministra Miriam Belchior do Planejamento que ela conceda audiência ao governador Simão Jatene do Estado do Pará e à bancada do nosso Estado no Senado e na Câmara Federal para que nós possamos ter da ministra Miriam Belchior a retomada das conversas que tivemos ainda no final de 2011 sobre as obras do derrocamento do Pedral de Lourenço e da dragagem ajusante da inclusa de Tucuruí no Rio Tocantins. Importante para a navegabilidade do Rio Tocantins e também sobre o porto intermodal de Marabá. Essas obras são fundamentais para o desenvolvimento daquela região do nosso Estado, não só de Marabá, mas de todos os municípios do sul e sudeste do Estado do Pará. Eu aguardo, ministra Miriam Belchior. Vossa Excelência nos atendeu com tanta fidalguia e disse que, até fevereiro, o governador Simão Jatene e a bancada do nosso Estado teria, de Vossa Excelência, o retorno desses estudos que o governo estaria fazendo sobre esta obra. E nós estamos, então, solicitando à Vossa Excelência que nos receba para que possamos ter esta informação. E faço isso porque nos preocupa demais esse desencontro dessas informações que chegam até ao nosso Estado. Ainda hoje tivemos, e vou amanhã, na Comissão de Infraestrutura, encaminhar um requerimento. Senador Jaime Campos, vou encaminhar um requerimento pedindo informações à Companhia Vale sobre o andamento das obras de implantação da Alpa, que é a siderúrgica que está sendo implantada em Marabá. A informação que eu tive hoje é que a Companhia Vale suspendeu a implantação da Alpa sob a alegação de que nada será feito enquanto não se tenha a definição das obras de derrocamento, ou seja, enquanto a hidrovia do Tocantins não estiver implantada pelo governo federal. Isso já foi dito no ano passado, inclusive a imprensa do meu Estado anunciou essa medida da Vale numa ida da ministra Miriam à Comissão de Assuntos Econômicos. Isso foi mostrado pelo senador Flecha Ribeiro, a ministra que se preocupou com a notícia, depois desmentida pela Companhia Vale, mas hoje a informação voltou a ser, a chegar ao meu conhecimento. Eu vou encaminhar, através da Comissão de Infraestrutura amanhã, um requerimento para que a Vale possa informar os valores investidos, desde o início da implantação da Alpa até o mês de março de 2012, os valores investidos mês a mês gastos na implantação da Alpa, para que nós possamos ter, exatamente pelos valores gastos, o andamento da obra, saber se a Vale continua com a obra dentro do cronograma, se houve redução do avanço da obra ou paralisação. Pelos valores gastos, nós vamos ter o exato retrato da intenção da Vale, se é de implantar a Alpa, se é de desacelerar a implantação ou se a notícia que nos chega é verdadeira, se a Alpa realmente foi paralisada, a implantação da Alpa foi realmente paralisada. Isso preocupa todos nós, do Estado do Pará, em especial, aos nossos amigos lá de Marabá e região. Eu vejo aqui, no blog do jornalista Hiroshi, comentários postados aqui pelo meu amigo e ex-vice-prefeito, Ítalo Pojucan, lá de coisa que ele fala, já tem até um site aqui que diz, deixa eu localizar aqui, para postar o Ítalo e Pojucan, e eu já vou me associar aos que estão fazendo esse movimento, que eles, em defesa da Alpa, e eu acho que temos que realmente fazer esse movimento. A Alpa é nossa, está aqui, a estratégia em face de gestação começaram com a publicação de um grupo no Facebook, melhor dizendo, denominada, a Alpa é nossa, deve se acentuar com manifestações públicas e, finalmente, atos de maior efeito, como eles dizem aqui, que devem ser adotados. Eu acho que todos nós paraenses estamos, e o governador Simão Jatene, está atento exatamente a esses movimentos e todos os políticos e os parlamentares do Estado do Pará estão mobilizados para que a Alpa não sofra nenhuma redução da sua implantação, mas é preciso que o governo federal, a presidenta Dilma, tem o compromisso e eu tenho certeza absoluta que ela jamais, jamais deixará de cumprir com o projeto de implantação da Alpa e, para isso, é preciso que a derrocagem do Pedraldo Lourenço e a dragagem daquele trecho do Tocantins, a jusante das eclusas, possam retornar ao PAC, como também retornar ao PAC o porto intermodal de Marabá, porque essas obras todas já estavam... E, lamentavelmente, inclusive o porto já tinha sido transferido para o governo passado, que era do PT, mas que, pela sua incompetência, não teve condições de implementá-lo e foram devolvidos ao governo federal. Então, eu quero aqui, ao finalizar, senador Jaime Campos, fazer, então, mais uma vez, reafirmar o pedido de audiência à ministra Mira Belchior. Estamos aguardando que o gabinete da ministra possa confirmar a audiência ao governador Simão Jatene e à bancada federal do Estado do Pará.